Parabéns para o Dodô, e o presente do Dodô, e o presente dele, e o presente dele é o bebê. Parabéns para o Dodô, e o presente do Dodô, e o presente do Dodô, e o presente do Dodô. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal.